E o elemento do filtro de óleo. Soltar tubo de lubrificação da entrada da turbina. Soltar tubo de lubrificação de retorno da turbina. Remover coletor de escape. Remover parafusos do radiador de óleo, em forma cruzada. Retirar a tampa. E retirar placa, separando-as com cuidado. Remover parafuso da bomba de água. E retirá-la. Remover parafusos do radiador de óleo. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto